E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster e no vídeo de hoje mais uma edição aqui de resposta de comentário das perguntas que vocês fazem aqui diretamente no canal. Já adianto que tem algumas perguntas bem interessantes e bem intrigantes, diga-se de passagem. Mas antes de começar aqui o vídeo de hoje, você que ainda não é inscrito, já vem aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa aquele like pra estar aquela fortalecida que não custa absolutamente nada, mas você demonstra que está gostando bastante do conteúdo. E se inscrevendo você garante que recebe todos os vídeos novos e fica por dentro de todos os lançamentos e todas as novidades aqui do canal. Agora sim, bora começar com o primeiro comentário de hoje. Igor Vada sobre o Monster Valak Z32. Adquiri um Monster desse hoje como ativa o RGB atrás do monitor. Normalmente ele já vem aí com o RGB ligado, mas se não funcionou automaticamente, no próprio menuzinho ali você consegue já ativar, tá bom? Vai ali atrás no botãozinho, vai até na última opção ali que é reset, se eu não me engano, entra nele, vai ter ali RGB ligado e desligado. Só você alterar ali que você vai ligar ou desligar o RGB. Lucas Borilli sobre um Valak Z31. Alguém tem o link desse modelo? Em específico, eu estou querendo achar ele pra comprar, mas não encontro. Vamos lá, o Z31, pelo menos agora, nesse exato momento, acabei de ver ali, ele estava esgotado. Mas a gente tem o Z32, que é uma nova versão dele com outras especificações. No caso, o Z32 você consegue deixar ele até mesmo em retrato. E também possui RGB na parte traseira. Então, ele, pelo que eu tinha visto, estava disponível. Mas se você quer o Z31 específico, não pode ser outro. Tem que ficar de olho diretamente no site, que quando ele voltar pro estoque, ele vai se repostular. Blazeball, FIFA, sobre o Monster B450M. Como faço pra mudar a VRAM da placa de vídeo, integrada pela BIOS? E o Lucas também, no mesmo vídeo, perguntou como você conectou os cabos do painel frontal. Não estou conseguindo fazer isso. Seguinte, saiu um vídeo ontem, lá no canal, mostrando justamente a questão aí de painel frontal. Também a questão de frequência, a VRAM ali pra fazer alteração. Tudo aí, bem certinho, tem vídeo aqui no canal já, tá bom? Corre ali, clica aqui no card, que você vai diretamente lá. Depois desse vídeo, você pode acompanhar lá e ver certinho como fazer a questão do painel frontal, e frequência, e VRAM e tudo mais. Daniel, sobre o Monster Crusader. Comprei na pichal e luzes LED da frente não acendem. Como que eu faço? Daniel, muito provavelmente, esteja com mau contato ali, você talvez não forçou bem certinho ali a conexão, e não está bem encaixado, tá bom? Dá uma olhadinha ali, confere se está bem encaixadinho. Se não, você pode entrar em contato com o suporte, que eles vão te auxiliar da melhor forma possível, tá bom? Arthur Malheiros, sobre o Mancer Dread. Dá pra colocar um Watercooler de 240 na parte de cima? Não, somente na frente de 120 ou 240 e na parte de trás de 120. Chatelos, sobre o Valak ZX 240H. Mancer, me ajuda, por favor. Comprei dois desses monitores, deste modelo, que estão com as cores diferentes. Estou utilizando os dois com cabo de Playport, exatamente iguais. A resolução e a configuração dos Windows e no painel de controle estão exatamente iguais. As configurações no OSD dos dois monitores também estão exatamente iguais. Já mexi em tudo e não sei o que fazer mais. Vocês têm alguma dica ou solução por isso, por gentileza? Eu não entendi se você viu internamente no monitor, se estão especificamente exatamente iguais. Até mesmo o padrão ali se está como um game, outro pessoal, outro texto, enfim. Tem algum outro tipo de configuração ali. Além do gama, além do brilho e tudo mais, você tem esse tipo de modo de jogo, modo de leitura, modo filme. Tem todas essas opções ali. Veja se os dois também estão exatamente iguais. Faz um outro teste também, inverte os dois cabos de Playport, talvez. E aí vê se a coloração que estava em um vai para o outro. Porque às vezes é o próprio cabo que está com esse problema. A conexão atrás aí, placa de vídeo. Mas se ainda assim, e se estiver diferente, o que não é para ficar diferente, aí você entra em contato com o suporte que eles devem te auxiliar da melhor forma possível. Lock Jaguar sobre o Horizon Z Pro. Não funcionou no PS5. Comprei e não funcionou com o meu. É para funcionar sim, tá? Ele tem suporte, tem o cabo ali sendo o cabo correto, conectando certinho nos dois. É para funcionar. Só confere se está identificando o monitor com o PS5, tudo certinho. Mas é para funcionar, não tem segredo. Espetou ali HDMI e HDMI, é para funcionar. Tenta até mesmo com outra conexão ali, talvez. Não sei se o PS5 tem outro tipo de conexão a não ser HDMI. Mas se tiver, dá uma testada. Tenta trocar o cabo HDMI e vê se funciona. Mas se não funcionar de jeito nenhum, também entra em contato com o suporte que eles vão te auxiliar. José Roberto sobre o Mancer Ward. Não tem suporte para a placa-mães micro ATX? Tem sim, tem micro ATX e mini ITX, tá bom? O Mancer Ward tem micro ATX e mini ITX o suporte. VK e o shit. Opa Mancer, então comprei o headset Crater com vocês, só que pela Pichal. E procurei vários vídeos, mas não achei o teste de microfone. Se vocês pudessem fazer um vídeo mostrando a qualidade do microfone, agradeço. Entendi. Ok, ele mandou logo embaixo. Chegou hoje, qualidade do micro muito boa. E áudio também é muito bom. Tem ajuste de volume atrás. Beleza, muito obrigado pelo feedback aí. Galera, o Caio aí mostrando aí, falando sobre o Crater, o headset Crater, né? E dando feedback aí positivo, que ele gostou bastante. Muito obrigado aí, Caio. E faça muito bom uso. Boas jogatinas pra você. Álvaro, sobre a Z200 RGB. RGB ou ARGB? Ninguém informa isso. Vamos lá. É que está escrito já Z200 RGB. Então ela é RGB. Se fosse ARGB, estaria ali falando Z200 ARGB. Então não é que ninguém informa. Na verdade foi informado. Ele é RGB, ok? E essa aqui foi as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que a sua pergunta tenha sido respondida. Se não, no próximo vídeo, quem sabe a sua seja respondida. Comente aqui embaixo o que você achou. E se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreva e deixe seu like pra dar aquela fortalecida. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho